Fábrica Capixaba de carrinhos e churrasqueiras Dessa vez eu vou mostrar pra vocês uma churrasqueira pra espetinho Ela tem 1 metro por 30 de churrasqueira Dois andares aqui com grelhas móveis São 4 grelhas Aqui ó, nesse primeiro andar A grelha sai daqui pra poder facilitar Na hora de abastecer o carvão E na hora de retirar a sujeira As de cima também são móveis Pra facilitar a limpeza A coifa dela é de aço inox Essa estrutura aqui é de metalor E essa churrasqueira aqui Ela sai desse suporte Aqui nós fabricamos churrasqueiras sob medida e personalizada De acordo com o projeto do cliente Essa mesa lateral aqui Ela é pra molho e farinha Aqui você coloca a sua vasilha de molho e farinha Pega seu espetinho Passa aqui o molho e a farinha E entrega pro seu cliente Na hora que você for embora Essa mesa aqui ela dobra Você guarda o seu pezinho E sai com o seu churrasqueiro A churrasqueira é fácil de locomover Essas rodinhas elas são reforçadas Essa chapa também é reforçada E aqui nós fazemos qualquer tipo de projeto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.